Olá, Orion, muito bom dia pra você, bem-vindo. Obrigado, Luciana, bom dia, bom dia, Lucas, ouvintes e espectadores da Band News, prazer em voltar a falar com vocês. Bom dia. Ah, você sabe, né? Bom dia, Murilo, também. É lógico. O prazer sempre é todo nosso. Orion, vamos falar então do governador de Minas Gerais, o meu Zema, que pede apoio do governo federal, isso pra adiar o prazo, né, no STF, mas quer mesmo é aprovação do regime de recuperação fiscal. Orion, vai dar tempo até dezembro ou esse prazo realmente terá que ser prorrogado no que diz respeito à dívida do governo de Minas, né, do estado de Minas Gerais com a União? São duas situações, até bastantes aí controvérsias, viu, Luciana? Os prazos, o primeiro prazo de 20 dezembro é para adesão ao regime de recuperação fiscal. Agora, para o outro, a proposta alternativa ao regime de recuperação fiscal, o prazo está sendo solicitado aí uma dilatação de mais seis meses. Quando há vontade política, todo mundo consegue e o STF também não vai fugir dessa responsabilidade e despedir das duas partes que estão em litígio, governo estadual e governo federal, buscando uma solução negociada. Então, como é hoje muito comum no judiciário, a pauta pela conciliação, é bem provável que o STF conceda esse novo prazo. Mas o que eu disse de controvérsia aí é o seguinte, Luciana, que o governo Zema enviou um ofício ao governo federal para o Ministério da Fazenda ontem solicitando apoio para que convençam juntos o STF adiar o prazo previsto do dia 20 de dezembro como solução para esse impasse da dívida de Minas Gerais. Nessa data, então, como já disse, vem-se o prazo dado pela Suprema Corte para a suspensão de liminares que permitem ao governo mineiro não pagar o serviço da dívida de 160 bilhões de reais. São ali juros e correção monetária. Bom, a medida foi mais uma iniciativa de quem estaria de acordo com a proposta alternativa ao seu projeto de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. E que foi apresentada pelo presidente do Senado Federal, o senador mineiro, Rodrigo Pacheco, e pelo presidente da Assembleia Legislativa aqui de Minas, Tadeu Leite. Ainda ontem, durante o almoço, com prefeitos da diretoria da Associação Mineira dos Municípios, a AMM, o governador fez manifestações contrárias à primeira, colocou em desconfiança as reais intenções dos autores da proposta e do próprio governo federal em apoiá-la. Lembrou-se de que está fazendo renegociação da dívida e que nunca lhe fizeram propostas semelhantes durante os primeiros anos de seu governo. Só que o governo é outro, não é mais de Bolsonaro. E durante o governo bolsonarista, de quem foi e é aliado, Zema nunca criticou, reclamou ou fez movimentos para mudar esse quadro. Agora disse que o governo federal age como um banco, cobrando altas taxas de juros dos estados. E mais, pediu apoio dos prefeitos para que pressionem os deputados estaduais a aprovarem o regime de recuperação fiscal. E deixou advertências no ar de que, caso contrário, haverá atraso no salário dos servidores, no pagamento de fornecedores e também no repasse de recursos aos prefeitos. Ao final, não sabemos se Zema está recuando da alternativa, da qual ele se disse otimista e está apoiando, ou jogando dos dois lados. Ele faz a sua parte na proposta alternativa para não ser criticado por não apoiar uma saída, uma solução mais política, menos traumática. Por outro lado, torce para que dê errado e facilitar a aprovação de sua proposta na Assembleia Legislativa, que é de adesão ao regime de recuperação fiscal. Voltou a garantir que esse regime não afetará os servidores, que isso não teria acontecido nos estados onde houve adesão ao regime, que dará duas revisões salariais de 3% aos servidores, uma em 2024, seu último ano de governo, e outra em 2028, quando não será mais o governador. Tudo isso em um período de nove anos, desculpe, em um período de nove anos de adesão ao regime de recuperação fiscal, que segundo os economistas, os servidores deverão acumular a perda de 55% salarial, somando as de 2022 até 2032, que é o período de eventual adesão. O Orião, mais uma vez, a reunião para discutir a adesão do Estado, o regime de recuperação fiscal, não é realizada na Assembleia. São três comissões, já passou por duas, agora nesta terceira coisa também perrada em Orião. É, como vocês comentaram há pouco aí, noticiaram com a reportagem, mas é resultado, Luciana, dessa bipolaridade do governo Zema, que está deixando confusos os deputados, aliás. Eles não conseguem avançar na tramitação e votação nas comissões diante da pressão de servidores públicos e obstrução da oposição, e esse cenário político mudando, que Brasília poderia resolver de maneira negociada essa solução, essa situação da dívida de Minas Gerais. Ontem, o líder do governo, João Magalhães, chegou a fazer uma proposta para adiar tudo para a semana que vem, de modo a esfriar o debate e aliviar a pressão sobre os deputados e também diminuir o desgaste sobre o governo Zema. Eles querem deixar tudo pronto, na verdade, para o plenário, caso não progrida lá a proposta alternativa em Brasília. Então, após a pressão dos servidores mineiros, a reunião marcada ontem e hoje também novamente, ela foi, mais uma vez, adiada. Não é que existam dificuldades técnicas ou políticas de lei, mas o fato é que esse cenário não está estimulando os deputados a continuarem com esse projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal, que perdeu sustentação política, à medida que o próprio governador está aderindo a uma proposta de uma solução negociada em Brasília. Bom, Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar depois de amanhã. Vamos aguardar, então. E você traz atualização sobre este assunto e muitos outros para a gente, combinado? Obrigado, Luciano. Um abraço para você, Lucas, Murilo e ouvintes e espectadores. E quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, www.blogodorian.com.br. Um abraço a todos. Façamos um bom dia.